Eu sou o Deus que abre portas Onde não tem portas Eu sou o teu Deus Por ti, filho, eu faço e desfaço Guio os seus passos e cuido dos seus O mar hoje eu vou abrir E nada vai me impedir O muro eu vou derrubar O gigante tombar para te ver sorrir O teu choro chegou a mim E eu ouvi o teu clamor Meu filho, pare de chorar E começa a cantar Tua prova de amor Eu vou te ajudar Eu vou te dar vitória Vou mudar tua vida Vou mudar tua história E eu vou te provar Que eu estou contigo Além de ser teu Deus Também sou teu amigo O mar hoje eu vou abrir E nada vai me impedir O muro eu vou derrubar O gigante tombar Para te ver sorrir Para te ver sorrir O teu choro chegou a mim E eu ouvi o teu clamor Meu filho, pare de chorar Meu filho, pare de chorar E começa a cantar Tua prova da amor Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te dar vitória Vou mudar tua vida Vou mudar tua história E eu vou te provar Que eu estou contigo Que eu estou contigo Além de ser teu Deus Também sou teu amigo Além de ser teu Deus Também sou teu amigo Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Obrigado.